Tava estranho demais, trabalhando demais O relógio marcando oito horas, você não voltou O jantar esfriou, tá terminando a novela Meu coração já sabia que tinha algo errado com ela Se tem fumaça, tem fogo Que hora extra que nada Você me fez de bobo E eu cego de amor não enxergava Se tem fumaça, tem fogo Que hora extra que nada Você me traindo na rua E eu te esperando em casa Tava estranho demais, trabalhando demais O relógio marcando oito horas, você não voltou O jantar esfriou, tá terminando a novela Meu coração já sabia que tinha algo errado com ela Se tem fumaça, tem fogo Que hora extra que nada Você me fez de bobo E eu cego de amor não enxergava Se tem fumaça, tem fogo Que hora extra que nada Você me fez de bobo Você me fez de bobo E eu cego de amor não enxergava Se tem fumaça, tem fogo Que hora extra que nada Você me traindo na rua E eu te esperando em casa Obrigado.